Olá, muito bom dia pra você. Em uma semana, o Brasil consegue superar a meta de um milhão de doses aplicadas por dia contra a Covid. E bate o recorde de mais de um milhão e setecentas mil vacinas aplicadas. O governo federal entrega hoje 22 quilômetros de pistas duplicadas entre Feira de Santana e Esplanada, na Bahia. Segunda-feira, 26 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Neste mês de abril, o Brasil conseguiu superar a meta de um milhão de doses aplicadas em sete dias, atingindo um recorde na última sexta-feira, com mais de um milhão e setecentas mil vacinas aplicadas. Novos lotes de vacinas começam a chegar em julho. E segundo o ministro Marcelo Queiroga, houve redução no número de casos e de internações. Por consequência, uma diminuição na pressão sobre o nosso sistema de saúde, que resulta em maior disponibilidade de vagas nas unidades de terapia intensiva, o que, consequentemente, nos dá uma diminuição da pressão em relação a insumos, como, por exemplo, os insumos utilizados nos kits de intubação, de oxigênio. Será liberado hoje um trecho da duplicação da BR-101 na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro vai ao Estado para inaugurar a obra. No total, foram entregues mais de 180 quilômetros de novas pistas na Bahia este ano. Ao todo, serão entregues 22 quilômetros de pistas duplicadas, referentes aos trechos 1, 2 e 4 do empreendimento. O trecho da BR-101, que será inaugurado hoje, liga os municípios baianos de Feira de Santana e Esplanada. Com mais essa entrega, os motoristas passam a contar com 58 quilômetros de pistas duplicadas, que também incrementam uma região com grandes indústrias, como cervejarias e plantações de eucalipto para a indústria de celulose e carvão vegetal. A BR-101 é um dos principais corredores rodoviários do Brasil. Ela atravessa 12 estados e corta o país de norte a sul. Por aqui, passam mais de 12 mil veículos por dia, sendo 60% deles relacionados ao transporte de carga. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve na região norte para fazer a entrega de quase 470 mil cestas de alimentos no Pará, uma ação que faz parte do programa Brasil Fraterno. Há 22 anos, dona Roângela sustenta a família por meio da pesca na ilha do Arapiranga, município do estado do Pará. Mas o novo coronavírus mudou drasticamente a renda familiar dela e das demais famílias de pescadores da região. Quando a gente pode, a gente ajuda com pouca coisa, mas nós não temos nem para nós. Tem dia que eu boto a rede para pegar três peixinhos que não dá nem para o almoço. Para levar conforto alimentar, o programa Brasil Fraterno investiu mais de 65 milhões de reais em 468 mil cestas de alimentos em todo o estado do Pará. Serão beneficiados indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. Ela é uma classe importante pelo Brasil. O Brasil, o pescador, ele coloca o pescado na mesa do cidadão. A entrega foi idealizada pela União do Programa Pátria Voluntária e do Ministério da Cidadania, que atua como articulador para buscar investimentos de empresas privadas. O governo federal participa para atenuar o sofrimento da nossa população e para que nós consigamos superar esse período de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro falou da importância do programa para as populações vulneráveis. Ajuda o povo que perdeu o emprego. Nós sabemos da dificuldade para reconquistar esse emprego novamente, para voltar a ter um ganho para aqueles que querem informais. E em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o Centro de Convenções do Amazonas e anunciou a liberação de 128 milhões de reais para a retomada do turismo no estado. No total, serão repassados mais de um bilhão de reais para o Fundo Geral do Turismo. Com o investimento federal de 40 milhões de reais, serão mais de 14 mil metros quadrados de espaço para feiras, exposições e grandes eventos. E o complexo se consolida como o maior centro de convenções da região norte. Tudo para impulsionar a retomada da economia e o turismo da região, prejudicados pela pandemia da Covid-19. Nada é igual a uma experiência de turismo como o estado do Amazonas oferece. Durante a inauguração, o governo federal anunciou novas linhas de financiamento de mais de um bilhão de reais para o setor do turismo e a abertura de novas agências da Caixa para facilitar o pagamento do auxílio emergencial de 2021. Em primeira mão, a gente está anunciando pelo menos mais três agências em Euronepé, Barreirinha e Pichuna. Provavelmente, vamos abrir mais de dez agências aqui. Durante a passagem por Manaus, o presidente Bolsonaro anunciou também a entrega de 270 mil cestas de alimentos para a população do Amazonas. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno, que atende famílias vulneráveis nos municípios mais afetados pelos efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus. Só com os recursos que foram destinados esse ano para aquisição de cestas básicas, inclusive para a população indígena, para quilombolas, para extrativistas, para pescadores, foram 220 mil milhões de reais. A gente pede a Deus que essa pandemia logo nos deixe e o Brasil possa voltar à sua normalidade. O nosso inimigo é um só, o vírus. E tenha certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos. E por falar em solidariedade, o programa Criança Feliz acompanhou mais de um milhão de crianças e gestantes em 2020, mesmo com a pandemia. Quem vê a pequena Manuela, de 5 anos, cantar e pedalar, não imagina que ela nasceu com hidrocefalia, com o diagnóstico de que teria dificuldades de desenvolvimento. Mas o estímulo na primeira infância mostra que é possível mudar a história dessas crianças. Uma menina muito inteligente, uma menina que aprende as coisas em uma rapidez. Para promover o desenvolvimento de crianças com idade entre 0 e 6 anos, foi criado o Criança Feliz. O programa traz diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas à primeira infância, dado a importância desse estímulo nos primeiros anos de vida. E mesmo com a pandemia, o programa não parou. O Criança Feliz superou em 2020 mais de um milhão de crianças e gestantes acompanhadas em cerca de 42 milhões de visitas residenciais. As visitas não param. Foram feitas visitas, orientações de forma remota, através de vídeo, através do WhatsApp. E as famílias davam o retorno desses atendimentos para as nossas equipes. O projeto Criança Feliz já ajudou muito a gente. Logo no início, o dinheiro trouxeram frutas, legumes aqui para o nosso lar. O programa Criança Feliz tem ajudado não só as crianças, mas toda a família. As nossas famílias têm muita vulnerabilidade em questão de financeira, falta de emprego, tudo. Estar no programa Criança Feliz é muito gratificante. A gente vê as famílias da gente sendo instruídas. O Dia Nacional da Libras é comemorado em 24 de abril. Desde 2002, uma lei reconhece a língua brasileira de sinais como a língua de instrução e comunicação da comunidade surda. A Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência enviou um vídeo para a gente que tem a voz da assessora bilíngue Dânia Vasconcelos. Essa lei nos fez refletir em como a comunidade surda vem sofrendo de diferentes maneiras na sociedade, lutando ano a ano para conquistar seu espaço. E assim, aprendemos a como enfrentar barreiras e como superá-las. E é importante que a sociedade veja a língua e a reconheça como da comunidade surda. E, aliás, gostaria de dizer que essa língua não é apenas da comunidade surda, e sim de todos nós brasileiros, para que assim os surdos sejam incluídos na sociedade pela acessibilidade comunicacional. O censo demográfico, que é aquela pesquisa sobre a população, não será feito em 2021. O motivo, segundo o governo, são as restrições no orçamento devido à pandemia. Já os recursos para o combate à Covid-19 estão garantidos, segundo o Ministério da Economia. A lei orçamentária fixa em mais de 4 trilhões de reais as despesas e receitas do governo para este ano. O presidente fez vetos parciais que somam quase 20 bilhões de reais. São cortes em emendas parlamentares e despesas do governo. Esse dinheiro vetado será remanejado para cobrir despesas obrigatórias, como a Previdência Social. O governo também fez um bloqueio adicional no orçamento dos ministérios, que soma mais de 9 bilhões de reais, valor que pode ser destravado ao longo do ano. Conforme a dinâmica orçamentária e avaliação de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterado. Não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios. Esse é um ponto importante. Os cortes no orçamento não vão afetar o combate à Covid-19. Como os gastos do Ministério da Saúde com a pandemia não entram nos cálculos do limite de gastos do governo, isso vai permitir uma avaliação sobre a necessidade de mais recursos para a saúde ao longo de 2021. Os gastos relacionados à Covid-19 do Ministério da Saúde estão retirados ou excepcionalizados na meta fiscal. Isso nos permite uma margem maior de manobra. Ainda que tenha havido algum corte, algum veto na saúde, entendemos que a maior parte ou grande parte disso não afetaria diretamente a Covid-19. Mas, se porventura isso ainda acontecer, a gente tem algum mecanismo de, ao longo do tempo, corrigir essa situação, dado a autorização que foi dada na LDO para atendimento de demandas relacionadas à Covid-19 na saúde, fora da questão da meta fiscal. Foi divulgado o desempenho de instituições superiores públicas e privadas de todo o país. É o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição, o IGC, de 2019, que mede a qualidade das instituições de ensino superior. Na escala do IGC, que vai de 1 a 5, mais de 70% das instituições públicas federais de ensino superior tiveram nota 4 ou 5. O cálculo leva em conta os dados do ENAD, a avaliação média dos programas de pós-graduação estricto censo e a distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas do ensino superior. O INEP contribui diretamente para apurar as informações que permitem a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Ao todo, foram avaliadas 2.070 instituições, 87% da rede particular e quase 13% da rede pública. A maior parte das instituições atingiu nota 3 na avaliação. O Sudeste foi a região com o maior número de instituições avaliadas e de unidades com faixa 5. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte são os estados, proporcionalmente, com o maior número de instituições na faixa 5. Também foram avaliados 4.679 programas de mestrado e doutorado. O índice de cursos avaliados é levado em conta na formulação de políticas públicas do governo federal, como a Universidade Aberta do Brasil e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. O indicador também é parâmetro para a distribuição do orçamento público. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens nas redes sociais. Boa segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira.